Tom Fernando Guimarães, arcebispo militar do Brasil, afirma que as atividades presenciais da Arquidiocese estão suspensas desde o início da pandemia. O arcebispo esse ano não fez, com exceção de Roraiba, nenhuma visita. E ora, o trabalho fundamental do arcebispo militar é visitar as guarnições militares pelo Brasil afora. A gente compensa isso com videoconferências, com reuniões em forma de videoconferência. Mensagens, vídeos que se enviam. Dom Fernando destaca o trabalho essencial dos capelães militares neste período. Os sacerdotes prestam atendimento religioso e espiritual às famílias vítimas da Covid-19. Os capelães estão fazendo um excelente trabalho de atendimento à nossa família militar vítima da Covid-19. Em vários estados, onde a incidência é maior, nossos capelães militares estão, e aproveito para fazer um elogio muito específico, ao trabalho dos capelães da Marinha no Rio de Janeiro, onde há uma grande concentração da Marinha do Brasil, está no Rio de Janeiro. Então, nossos capelães lá no Rio, padres e pastores, estão fazendo um trabalho extraordinário de acompanhamento, de atendimento, de apoio religioso, espiritual e moral às vítimas, às famílias. O arcebispo militar ressalta que, apesar da dor, é preciso ter esperança em dias melhores. Nós temos um Deus que se encarnou, que assumiu a natureza humana, a realidade humana em Cristo Jesus, que passou pelo sofrimento da morte e da morte violenta, mas que ressuscitou no terceiro dia e vivo, permanece conosco e entre nós. Então, eu creio que esta fé, ela é a base da esperança. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.